Chegamos! Seu mundo continua numa luta silenciosa entre as forças das trevas e da luz. Uma luta que resultará na derrota inevitável das trevas e seus muitos seguidores humanos. Nossos associados continuam a formar alianças para forçar o que claramente são os elementos de sua vitória. Os fundamentos-chaves desta vitória são a posse de grandes quantidades e os seus de metais preciosos, e especialmente, um amplo elemento espiritual, que inclui o aumento dos níveis de consciência e a crescente necessidade de ser livre e espiritualmente soberanos de séculos de escravidão hedionda, ganância e arrogância. Uma coalizão global formada, cuja principal preocupação inclui o fim da escravidão por dívida, a verdadeira soberania nacional e pessoal, bem como um jubileu em todo o mundo. Este grupo abraçou a luz e está trabalhando diligentemente para entregar o seu reino limpo a uma governança transparente e um novo sistema monetário. Este sistema incentivará o surgimento de uma prosperidade permanente, livre de impostos de renda, usado por muito tempo para impedir tais reformas. Nesta realidade, a humanidade brilha e se prepara para nossa chegada. Saudamos, sabendo quão profundamente está pronto para o seu retorno à plena consciência. Este crescente nível de consciência, em parte, é responsável pelas inúmeras alianças que estão se formando em todo o seu mundo. A humanidade está se conscientizando de que uma maneira diferente de tornar suas inúmeras tarefas de fato possível. É por isso que há uma grande necessidade de acabar com a corrupção governamental e amarrá-la numa nova redefinição de moedas e um sistema financeiro baseado em metal precioso. Este sistema requer um alto grau de transparência, a fim de ter sucesso. Estabelecidos estes parâmetros, um novo sistema financeiro incentivará a redistribuição da riqueza e um meio de transformar a pobreza, falta de moradia, e taxações injustas. Esta imensa mudança fornecerá uma maneira para que cada ser humano assista a seus respectivos níveis de governança e ajudá-lo realmente a representá-los. O item mais encorajador é o fim de um encobrimento global, que nos impede de fazer um contato preliminar significativo com você. Temos assistido, enquanto as décadas trouxeram a existência de indivíduos que aceitam o fato de que não estão sozinhos e que gostariam de fazer contato conosco. Este fato torna o primeiro contato inevitável. Nesta luz, forjamos alianças com suas sociedades secretas sagradas e nos apresentamos aos nossos irmãos da Terra Interior. Seus Mestres Ascensionados também nos abraçaram e agora percebem como estamos ajudando na preparação da humanidade, no seu salto para a plena consciência. Esta aliança está tornando possível mutuamente planejar um primeiro contato maciço. O céu continua pronto para que todos alcancem a plena consciência. Uma mudança na realidade, sendo esta a razão da influência da escuridão estar desaparecendo e do grande pânico que se instalou entre eles. Um desespero crescente, decorrente do fato da sua realidade, às vezes, parecer ser uma situação em que um aperto das trevas esteja acontecendo. É um mero blefe, concebido para incutir uma visão de perdedores cansados, diante de sua vitória já sacramentada. Sabemos, de fato, que sente essa vitória e entende do quanto perto está dela. Por sua vez, temos intensificado nosso reconhecimento tiurno, e realizado encontros acidentais, onde incentivamos a muitos informar a outros do que dizemos a eles. Assim, uma rede de contatados está crescendo e preparando o caminho para os nossos próximos anúncios. Anúncios que estão por vir, após o reconhecimento formal por parte dos novos governos de seu mundo. Nossos contatos, acompanhados de um corpo diplomático nos asseguram que esta data está muito próxima de ocorrer. Muitos dos que foram selecionados para se tornarem as equipes de transição para o novo governo entendem o que o céu está fazendo. Essa mudança de consciência traz consigo a capacidade de arrematar as mentiras do núcleo e manipulação grosseira que por muito tempo favoreceu a escuridão e seus asseclas. Um novo tempo, que será aquele, onde seus grandes poderes interiores se manifestarão e estará pronto para aceitar toda uma série de novas realidades. Um processo de transformação que permitirá ver claramente o significado da realidade das trevas. Um elemento crítico, é substituir sua programação nefasta e assumir novas correções de curso mais espirituais. O início das novas verdades, nas quais, em essência, estará pronto para a plena consciência. Também em sua preparação para aceitar suas novas funções e ideias a respeito de seu lugar, na condição de comissários de bordo de primeira linha para um mundo mais bonito. Sua preparação com suas interações com a Garta e sua própria nação dos cetáceos. Namastê, somos seus Mestres Ascensos. Viemos com mais algumas notícias sobre o que está acontecendo agora no seu mundo. As famílias antigas, que têm permanecido por muito tempo no comando de um grande depósito secreto de ouro, prata e pedras preciosas estão prontas para tomar sua prosperidade para a próxima etapa. Organizaram conosco para trazer a sua abundância e entregá-la. De acordo com os seus desejos, estamos a fazer arranjos tão necessários, para que possam movimentar com segurança essa prosperidade para cada vez mais perto de você. Além disso, nós abençoamos os vários governos que estão nos ajudando com novos aditos de governança, necessários para ajudá-lo a realmente receber suas bênçãos. Esta operação está em preparação para uma transição em massa, que possa permitir a manifestação dessas benções. Nossos companheiros da Terra Interior, igualmente estão preparando um processo, que é o de garantir que esta transição em massa possa acontecer da melhor maneira possível, em conformidade com os planos divinos do Céu, para que voltem à plena consciência. Por sua vez, a cabala escura percebe o conflito e sua persistente resistência é, no entanto, seus temores criam uma necessidade de resistir até o último momento possível. Estes receios estão para serem aliviados com o que agora está previsto pelo Céu. Primeiramente será necessário forjar uma realidade que lhes dê apenas uma opção de uma rendição incondicional à luz. Estes elementos estão a atingir um crescente, resultando na expulsão desses acorrentados ao poder, e permitir uma redistribuição segura da imensa riqueza deste planeta. Essas políticas não os deixarão totalmente desamparados. Na verdade, lhes permitirão a oportunidade de se tornarem parte de um vasto grupo que está movendo a abençoada humanidade em direção à sua plena consciência. Neste estado, existirá um novo nível de vida que será o precursor de sua viagem final para as Câmaras de Luz, e a plena consciência. Uma jornada sagrada que todos possam acompanhar. Fazemos isso na graça divina e na completa alegria. O que está acontecendo em seu mundo é uma mudança na forma de como esta sagrada sociedade global funciona. Estão a ser expostos a novas ideias e conceitos que só são possíveis porque a luz abençoadamente veio, iniciando uma maneira de que todos sejam livres. Um tempo em que tudo transcorre na graça divina que nos foi dada pelo Criador. Esta dispensação permitirá a todos deixarem de lado suas interações kármicas deste reino e respirar livremente. Toda culpa, preocupação e temores infundados estão se derretendo e indo embora, na medida em que nos reconectamos uns com os outros. Desta vez, o Divino será desencadeado pela prosperidade e eventos surpreendentes que estão destinados a acontecer. Esteja sempre pronto para curar e perdoar as transgressões de seus companheiros. São todos anjos físicos em formação. Está tudo sendo preparado para realmente aprenderem sobre o amor e para captar em plenitude a luz divina que diariamente se derrama nesta realidade. Sabe em seu coração que as frustrações em sua vida estão prontas para se dissiparem. Uma nova era dourada o aguarda. Hoje, continuamos com nossas notícias do que está acontecendo à sua volta. Um novo reino está nascendo. Novos caminhos estão começando a se manifestar. Nele, um meio para alcançar o sucesso, a prosperidade e alegria. Esteja pronto para ver esta manifestação e sentir na realidade as maravilhas que estão surgindo ao seu redor. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos Céus são realmente suas. Assim seja. Selamat Gajum. Selamat Jah. Siriano para sejam e estejam em alegria.